Música Desempregado e falido Andava pela rua, lacado e fudido Achou na rua uma cadeira Encheada de dólar Acabou-se a miséria Enche o tempo da esmola Rupão, rapaz Vem me largando, desentendido e falido Achou na rua uma cadeira Encheada de dólar Acabou-se a miséria Enche o tempo da esmola Rupão, rupão Pagou pra ver que é roladrão Fora o sentido da fibra Rupão, rupão Pagou pra ver que é roladrão Desiludido da fibra Tremendo-tá 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 Eu tô várias mulheres Combo com os amigos Comprou todo o sistema Mão tão matar os inimigos Eu tô várias mulheres Combo com os amigos Comprou todo o sistema Mão tão matar os inimigos Rupão, rupão Pra comprar que é roladrão Desiludido da vida Rupão, rupão Pra comprar que é roladrão Com o sentido da vida É muito fácil, 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 é muito rápido, é muito fácil, 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 é Um bom, um bom, pagou pra mim que é um ladrão Só esse disco não me dá Um bom, um bom, pagou pra mim que é um ladrão Desenvolvendo o tal de pé Tremendo é paga, tremendo é paga Tremendo é paga, tem paga, tem paga Tremendo é paga, tremendo é paga